Tem a série, tem filme, tem tudo, é todo um nicho de mercado, Death Note, Death Note, Death Note... E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, manos, hoje era pra ter saído um outro vídeo, só que, por algum motivo, o YouTube tá demorando 50 anos pra analisar o vídeo e decidir se ele vai monetizar ou não. Então, eu preciso postar alguma coisa só pra manter a frequência. Então, hoje eu tô aqui pra falar de uma matéria que a Record fez esse fim de semana, que ficou bem popular, bastante gente tá falando sobre... Bastante gente tá odiando também o que a Record fez e eu tenho que falar, mano, a Record falou bosta, mano. Tipo, a Record já falou bosta no passado, mas dessa vez eu acho que ela conseguiu se superar, pra ser honesto. Mas pra dar um breve contexto pra vocês, o que acontece é que a Record, esse fim de semana, fez uma matéria falando sobre anime, mais especificamente sobre Death Note, eles resolveram focar bastante em Death Note. E se você me perguntar sobre o que era a matéria, será que era sobre a história do anime? Será que é como o anime fala de justiça e como o poder sobe a cabeça? Não, não, nada disso, cara. Basicamente, a matéria inteira é tacando o pau em Death Note. Vocês estão ligados como a mídia é, né, caras? Elas adoram culpar videogames, animes ou, sei lá, qualquer coisa por algum problema da sociedade. E eu não sei porquê, mano, dessa vez decidiram falar que Death Note é prejudicial pros nossos jovens brasileiros. Tadinho dos jovens, mano. E pra ser honesto, eu não sei porquê que eles foram desenterrar Death Note. Tipo, o anime foi lançado em quê? 2006 e hoje em dia a Record foi fazer reportagem, tipo, nossa, descobri um Death Note agora, mano. Eu mal posso esperar pra Record fazer uma matéria sobre memes, mano. Sobre os memes da atualidade. Será que é que eles vão pôr a Troll Face? Mas então, caras, como eu falei, a matéria é totalmente sem sentido algum. Então, basicamente, eles falam que o anime não é recomendado pra crianças nem pra adultos, que é um lixo tóxico e todo esse tipo de coisa. Na minha opinião, muito claramente, isso é um lixo tóxico. Pro vídeo de hoje, eu separei alguns trechos da matéria aqui que eu gostaria de comentar por cima, beleza? Então, sem muito mais enrolação, vamos ver o que a Record tem a nos oferecer, mano. Vamos ver a informação de alta qualidade que a Record tem a oferecer. Então, vamos lá, mano. Infelizmente, a nossa cultura vem abraçando a morte e a violência cada vez mais frequentemente. É o interesse de uma indústria que lucra bilhões com o estado do cérebro de angústia, medo, solidão e ansiedade. Pra quem não sabe, esse cara deve ser um psicólogo ou alguma coisa assim. E, basicamente, ele fala que o anime lucra com morte e esse tipo de coisa. Eu acho interessante a Record ter pontuado isso. Tipo, a Record falando que um anime lucra com morte e miséria. Eu acho que eles perderam um pouco o fio da meada aí. Porque, vamos lá, caras. A Record... Você já assistiu Cidade Alerta, mano? Cidade Alerta é um programa que passa na Record todo dia. Que, basicamente, lucra milhões em cima de morte e miséria. Teve até uma vez nesse programa, Cidade Alerta, que o apresentador falou na cara de uma mãe que a filha dela estava morta só pra, sabe, conseguir aquele engajamento, conseguir aquela audiência. Então, a Record falando que algo lucra com desgraça e tragédia. Complicado, né, mano? Complicado. Outra coisa que eu achei bem engraçado que essa matéria faz é que... Ah, eles tratam o item colecionável de Death Note. Sabe aquele caderno que você consegue comprar no mercado livre? Eles tratam como se aquilo fosse realmente um item mágico que pode matar pessoas. Eu não tô nem zoando, mano. Tem uma parte específica da matéria que... Que eles falam que uma mãe descobriu que a filha escreveu o nome dela em um caderninho que ela comprou aí do Death Note. E, simplesmente, a mãe não queria mais a filha, mano. Ela queria... Ela queria dar a filha. Ela não queria mais a guarda da filha. E eu não tô nem zoando, mano. Isso realmente acontece. A primeira reação foi querer devolvê-la. Devolver a guarda pro pai. Então, nós conversamos, aconselhamos. Se perto já está ruim, imagina longe. Puta merda, né, mano? Minha filha escreveu meu nome no Death Note. Cara, é melhor eu abandonar ela por aí, mano. Eu acho que é melhor até jogar da ponte, mano. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pegar meu carro com minha filha dentro e tacar de um precipício, mano. Porque inaceitável, mano. Inaceitável. Mas é, mano. Eu não sei se eles estão ligados nisso. Mas o Death Note não é real. Você escrever o nome de alguém em um caderno que você comprou no Death Note não vai matar ninguém. E se matar, puta que pariu, mano. Aí eu queimei minha língua. Mas é, Record. Calma aí, mano. Calma aí. Só porque alguém escreveu o nome de alguém no Death Note não significa que essa pessoa vai morrer imediatamente. Mas, enfim, caras. Basicamente, a matéria passa. Eles ficam falando que o caderno colecionável devia ter restrição de idade. E o que mais me preocupa é que não há nenhum tipo de restrição ao consumo desse tipo de produto. Um caderno que, literalmente, não tem nada inscrito. São só folhas em branco. Mas, enfim, a outra parte da matéria que eu achei que eles realmente pegaram pesado e que, pra mim, não faz sentido nenhum. É, basicamente, onde eles falam que uma menina de 15 anos se matou na Rússia e ela era fã do desenho. Depois do suicídio de uma menina de 15 anos que era fã da produção. Que? Eu realmente não entendi qual é a relação de um suicídio de uma garota de 15 anos e ela ser fã de Death Note. Onde as duas coisas se encaixam, tá ligado? Se você usar esse argumento, dá pra você falar qualquer coisa, mano. Imagina, eu me mato amanhã, tá ligado? E sai uma reportagem na Record assim. Garoto se mata e ele era fã de Homem-Aranha. Eu realmente não entendi qual é a relação. Eu acho que é só pra causar aquele impacto. Pra tentar, meio que, falar que por causa da série, a menina se suicidou. Pelo que eu assisti de Death Note, em nenhum momento eles influenciam suicídio. Outro ponto também que eles mencionam é que tiveram vários crimes durante os anos inspirados em Death Note. Na Bélgica, um crime bárbaro foi inspirado no mangá. Quatro pessoas mataram o homem e espalharam as partes do corpo junto com bilhetes que diziam, eu sou Kira. Kira é o apelido do personagem principal de Death Note. Eu só queria dar um ponto aí que isso aí é extremamente vago, cara. Se um maluco, ele é um psicopata, ele tem tendências a ser um assassino ou ele quer cometer algum crime. Então não, Death Note não influencia você a assassinar pessoas. Você vai assassinar pessoas se você for um assassino, mano. Não é um anime que vai te fazer, sei lá, sair por aí apunhalando gente pelas costas. Mas, como eu disse, a mídia, né, ela geralmente gosta de fazer isso. Se rolar um massacre em uma escola, adivinha, mano? Sabe por que aconteceu o massacre? Segundo a mídia, é porque o cara jogava CSGO, mano. Uou! Enfim, depois no fim, uma psicóloga lá fala de como o anime pode te influenciar a ter pensamentos ruins e todo esse tipo de coisa. Mas eu não quero mostrar mais nada disso aqui porque eu acho que eu já tive uma dose suficiente de câncer por hoje. Mas, enfim, pra concluir isso aqui, essa matéria é ridícula. Death Note não é um anime pra criança, tem classificação indicativa. Então, se você é pai, realmente eu não recomendo deixar o seu filho assistir Death Note, o seu filho de 8 anos. Mas a Record vai a outro nível ao ponto de tentar imputar que alguém se matou por causa de Death Note ou que alguns crimes foram feitos única e exclusivamente pelo Death Note. só que, sei lá, mano, o que esperar da Record, né, mano? Mas sabe o que realmente me preocupa no fim disso tudo? É que algumas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, tipo sua mãe, seu tio, adultos no geral, eles realmente podem assistir essa matéria e levar tudo o que foi dito a sério. E só de pensar que alguém pode assistir isso e levar literalmente tudo a sério é assustador pra mim, mano. Eu falo isso porque, geralmente, gente que tem cabeça mais fechada, que já é mais de idade, realmente olha isso aqui e leva tudo o que foi dito realmente a sério. Não vai atrás de pesquisar o anime, não vai atrás de pesquisar realmente a mensagem do anime. Então, fica nisso, né? Pessoas acreditando em coisas que não fazem sentido nenhum e acreditando piamente em uma mídia que você consegue ver de longe que é totalmente sensacionalista. Mas, enfim, eu não tenho muito mais o que dizer nisso aqui. Essa matéria é totalmente ridícula, totalmente sensacionalista e, principalmente, dá alguns pontos que não fazem o menor sentido pra ninguém. Mas, o que esperar, né? A mídia, como eu falei, sempre tá tentando fazer esse tipo de coisa, tentando culpar alguma coisa da cultura pop, seja filme, quadrinho, videogame. E agora pegaram no pé de Death Note, eu não sei, 14 anos depois que o anime foi lançado. Então, caras, basicamente é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você concordou com algo que eu disse, por favor, deixa o like, compartilha aí, comenta o que você achou sobre toda essa situação. E é isso, caras. Até um próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau.